Opa, opa, um, dois, três, ah, isso aqui vai na faca, minha faquinha filha da pô, é maldito, véi! Opa, opa, um, dois, três, ah, isso aqui vai na faca, minha faquinha filha da pô, é maldito, véi! Gameplay de Battlefield, morre, 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 já foi o primeiro, ah, paciência, calma, cadê esse cara, tá ali em cima, tchau, já foi o segundo, ah, já comecei bem então, gameplay, só que não, ah, e pessoal, eu gostaria muito que vocês estivessem me dando aí, é, nos comentários, é, O feedback de vocês, sobre o que vocês estão achando do canal, é, das séries que tem, é, sido postadas, principalmente a Curiosidades Gamer, que eu acho que tem sido a série que eu tenho postado com maior frequência no canal E você saber o que vocês estão achando aí, o que vocês, ah, preferem, se vocês querem mais gameplays, porque o canal, ele, de um tempo pra cá, antigamente ele era mais gameplay mesmo, o tempo todo era gameplay, era corrido em gameplay E, de repente, então, com as séries eu acabei postando pouco menos de gameplay e mais vídeos, é, com temas, por exemplo, Curiosidades Gamer e por aí vai Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, morre, 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 foi, dois Ai, 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 não dá E, pessoal, meu aniversário, hein, semana que vem é meu aniversário, dia 17, é, 17 de julho é meu aniversário Então, venham aí no meu canal, post, deixa uma mensagem de aniversário pra mim aí, cara Dia 17 de julho é meu aniversário Aceito presentes também, por que não? Se você joga aí, é, é, se você joga a League of Legends, por que não me dá aí um champion, cara, de presente Me dá uma skin de presente aí Meu nick é, 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 Léa Oliver Não é o mesmo nick do meu canal, por que já tinha Alguém tinha feito o nick do meu canal Então, o nick do meu League of Legends é Léa Oliver Por que não? Um presentinho aí de aniversário Uma skin Uma skin pro Blitzcrank, cara Ai, caramba, maldito É, porra, meu, 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 minha Steam aí, ó Quem quiser me dar um presente na Steam aí, StarClassicGames com dois S Porque também já tinha StarClassicGames, aparentemente alguém Alguém usa o mesmo nick que eu Em vários lugares aí, todo lugar que eu vou criar alguma coisa, já tem alguém com meu nick e morre Então, entra aí no meu canal dia 17 de julho Deixa uma mensagem pra mim de aniversário, eu vou gostar pra caramba, velho Faça um youtuber feliz Dê um like no meu vídeo Opa, me reviveram, legal Só que não Caramba, velho, você, o cara te revive, você já tá em cima de dois Como é que você vai fazer? Eu não sou um cara viciado em Battlefield Já deu pra perceber isso, né, cara? Não é um jogo que... Eu tenho Battlefield, eu não jogo ele de sempre Embora eu sempre... Ah, vai acabar, velho Vai acabar, eu vou gravar mais um pouquinho, eu acho, em outra rodada Vai acabar ou não vai acabar esse negócio? Tá tocando uma música, velho Embora... É, acabou Ah, fica aí Fica escondida aí, seu trouxa Bom, eu preciso de uma dog tag Ai, ai, ai Tô preso aqui, velho Quem me atirou? Só que não, maluco Aqui não Tchau Mais um? Nossa, não morreu? Ai, 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 ai Ainda matei Foi aquele cara que tava fugindo Bom, eu sou médico, né Cara, eu tô procurando uma dog tag Ai, caramba Que merda, velho Como é que o cara anda sem carregar a arma? Ó o carinha ali Tchau Headshot Headshot, o cara correndo Foi legal, foi legal Foi legal, gostei Gostei Opa Opa Um Dois Três Ah, isso aqui vai na faca Minha facinha, fila da Pai, maldito, velho Caramba Que coisa, mano Que porcaria É, galera O gameplay está ficando por aqui Dá tempo de levar aquele cara ali Opa Assiste de novo Então, pessoal O gameplay vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu não sou um cara que joga bem Battlefield Mas valeu a pena tentar E eu vou estar trazendo mais gameplays De Battlefield 3 aqui também pro canal Porque é um jogo muito bom E eu tenho que jogar ele mais vezes E eu morri de graça pro cara aqui Ah, não morri não Não morri nada Não morri nada Pelo menos sair vivo Então, pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Deixe aí seu like Adicione esse vídeo aos seus favoritos Se você gostou pra caramba E se inscreva no canal Até a próxima Um abraço E falou